Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quem vai aos shoppings da capital tem gastado mais com estacionamento. Uma hora agora custa R$ 7,00 e aquele tempo de carência caiu de meia hora para 15 minutos. Isso tem causado muitas reclamações. Recebido seu cartão e boas compras. O problema está justamente aí. Quem vem comprar não concorda em ter que pagar estacionamento. É um absurdo esse valor. Eu acabei de saber, na verdade, R$ 7,00 cobraram. E a moça ainda agora queria os 30 minutos e falaram que ela já tinha passado uma hora. E o papel estava lá que era outro, que ela tinha acabado de entrar mesmo. Só que a gente gasta muito. Se a gente vem para o shopping, a gente vem gastar. E aí a gente tem que pagar estacionamento também. Qualquer coisa que você está fazendo no shopping, você já gasta. E ainda mais tem que pagar um estacionamento tão caro assim. As reclamações voltaram no dia 1º de março, quando o tempo de carência e o valor por hora nos estacionamentos dos shoppings na capital mudaram. Agora, uma hora custa R$ 7,00 e o tempo de carência, que era de 30 minutos, caiu para 15. Segundo os motoristas, o maior problema nessa mudança da tolerância de 15 minutos, é que na maioria das vezes, o tempo passa só na busca por uma vaga no estacionamento. Nossa equipe, por exemplo, está tentando estacionar, ainda não conseguimos uma vaga e nós temos 15 minutos de carência para não pagar o valor integral do estacionamento, que é de R$ 7,00. Mas conseguimos aqui, Zé, tem uma vaga. Mas pelo visto, até a gente estacionar, conseguir fazer o que a gente deveria fazer, vamos ter que pagar o valor integral, porque a tolerância expirou. Para o PROCON Amazonas, tudo está dentro da lei, porque as leis que impediam as mudanças na justiça estadual foram consideradas inconstitucionais pela União. Entraram com a ação em janeiro, em fevereiro conseguiram eliminar e em outubro de 2016, o pleno do EGTJ declarou inconstitucional essa lei. O que a gente quer é que a população, por um período, volte com esse tempo de permanência, para que eles possam se acostumar com a ideia da redução. E que não seja de uma tacada só, aumento do preço e redução. Na última sexta-feira, o PROCON Amazonas reuniu com as 11 administradoras de estacionamentos dos shoppings. A decisão deve ser divulgada na semana que vem. Filas enormes se formaram hoje nos guichês de atendimento do Passa Fácil. No Terminal 3, na Zona Norte, estudantes tiveram de esperar, e muito, para recarregar as carteirinhas. No Terminal 3, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, a fila era gigante. Passava das 10 da manhã e esta mulher aguardava, desde as 7, o atendimento para recarregar o Passa Fácil do filho dela. Desde sexta-feira, o meu filho está vindo aqui para botar crédito, e desde sexta-feira está esse tumulto aqui. Ontem ele veio, voltou, hoje quem veio foi eu, porque para ele ficar faltando aula, não tem condições. A longa espera tem se repetido todos os dias. Essa estudante teve que perder a aula para conseguir colocar crédito na carteirinha dela. Porque toda vez que eu venho aqui, a fila está imensa, está lá perto de onde a gente pega ônibus. Isso é verdadeiro absurdo, eu tive que faltar aula por causa disso. O motivo da grande fila no T3 é que só quatro pessoas atendem por aqui. Eu acho um absurdo o descaso com a gente. Se tem duas portas fechadas, abre uma porta dessa, olha o monte da fila que está aqui. Na Constantino Nery, na sede do Sinetran, mais fila. Só que aqui, muitos estão tendo problema com o recadastro da carteirinha. A escola faz um cadastro, chega no Sinetran, não há o cadastro. Até não há divergências de informações. E isso está deixando a população estudantil no descaso. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, os estudantes que não conseguiram se regularizar durante o período de recadastro, ainda podem atualizar as informações pela internet. Eles só dependem das instituições de ensino em que estão matriculados para autorizar o cadastro ou o recadastro. A polícia prendeu três pessoas no Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. Elas são suspeitas de tráfico de drogas, associação criminosa e exploração sexual. Tiago Araújo, José Cordeiro e Leliane Nunes foram abordados em frente à casa deles. Eles eram investigados havia um mês. Essa associação criminosa, formada por esses três indivíduos, na verdade ela tem desdobramentos. Está instaurado o inquérito policial e nós já temos a participação de outras pessoas. Eles roubavam as motos e encaminhavam inclusive para o interior. Alguns interiores estão recebendo essas motos que também estão sendo investigadas pelo DRCO. Com eles foram encontrados duas motocicletas, dois veículos com placas clonadas, onze aparelhos celulares e um quilo de entorpecente. O local, além de ser um ponto de venda de drogas, funcionava também como casa de prostituição. Duas mulheres vítimas de exploração sexual foram ouvidas e em seguida liberadas. A gente trouxe as meninas para a delegacia, foram ouvidas e relataram que realmente trabalhavam no local com o intuito de constituir renda através da atividade sexual e cerca de 50% dos valores que eram ganhados ali naquela atividade eram repassados para os proprietários. Tiago vai responder por associação criminosa, tráfico de drogas e adulteração de sinal de veículo automotor. José e Leliane vão responder pelos mesmos crimes, além de receptação e casa de prostituição. O governo do estado assinou hoje um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para financiar projetos sustentáveis. Pouco mais de um bilhão de reais vão estar disponíveis. Boa parte dos recursos vem do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Um bilhão e 47 milhões de reais vão ser disponibilizados para projetos de empreendedorismo de qualquer município do estado. Para o governo, os projetos sustentáveis são prioridade, como pecuária e pesca artesanal. Mas os investimentos também devem ser feitos na construção naval e na produção rural. Eu asfalto uma vicinal, o BASA entra financiando o peixe, financiando a fruticultura dentro daquela vicinal, quer dizer, uma coisa completando a outra. Para ter acesso aos recursos, agricultores, empreendedores, produtores rurais devem procurar uma agência do Banco da Amazônia e é preciso ter um projeto dentro das normas exigidas. Às vezes as pessoas têm a mística de dizer que o FNO é muito burocrático, é difícil. Não é. Esse ano de 2016 nós aplicamos 2 bilhões e 800 milhões, quase chegando a 3 bilhões, com mais de 20 mil operações. Os recursos já estão disponíveis. Flamengo e Vasco se enfrentam pelo basquete no sábado que vem. 4 mil ingressos ainda estão à venda. O repórter Fred Rocha tem os detalhes. Fred? Pois é, foram colocados 10 mil ingressos à venda para a partida. Uma parte já foi vendida. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o André Galvão, que é o diretor de eventos da ACGEL. Boa tarde. Quantos ingressos foram vendidos até o momento? Isso. A gente tem mais de 4 mil ingressos vendidos. A expectativa é que a gente aumente bastante a venda desses ingressos até o dia do jogo. A gente tem ingressos a partir de 40 reais, 60, 120, 150 reais. Lembrando que todos esses valores já são de meia entrada, então os estudantes, idosos, ou aquele que trouxer um quilo de alimento tem direito a essa meia entrada. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. As duas equipes devem chegar aqui na capital amazonense amanhã. O jogo vai ser no sábado, a uma hora da tarde. Os portões aqui da Arena Amadeu Teixeira vão abrir às 10 horas da manhã. Vasco e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Vasco. Flamengo é o mandante da partida. Vão se enfrentar pelo novo basquete Brasil. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.